Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir Vamos lá! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura Sá todas as feridas, me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sá todas as feridas, me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aô! Piqui do Goiás! Contato para shows, chamem no 62-9-94-93-42-75